Oi pessoal, eu vou mostrar para vocês nesta tarde como se faz um café turbinado. É um café diferente, ele é bom assim para você que está muito sonolenta assim, porque ele vai alguns ingredientes um pouquinho fortes, vai cacau puro, canela e manteiga pura. Eu acabei de coar aqui um café, um coador de pano mesmo, para facilitar para ir mais rápido, já está coado aqui. Aqui, sem açúcar, sem nada. E quem quiser, use o adoçante ou açúcar. Mas eu vou tomar ele sem açúcar, sem adoçante, que é para despertar mais. Para quem quer fazer uma caminhada, que agora já está de tardezinha, é bom para fazer uns exercícios, fazer uma caminhada. Então, é um café estimulante para quem gosta de fazer exercício. É bom assim, quem vai para a academia também, que está meio cansado assim, para estimular bem mesmo. Então, aqui estão os ingredientes. Aqui é um copo de café, mas eu não vou tomar tudo, mas eu vou usar um copo de café aqui, para quem quiser aqui depois tomar. Então, eu vou colocar no liquidificador um copo de café. Aqui, uma colherinha de café, de cacau, cacau puro. Uma colherzinha rasa. Não pode ser muito cheia, senão fica muito forte. E uma colherinha de canela em pó. Também rasa. Para um copo de café. E aqui eu vou usar uma colher também de café, de manteiga. Não é margarina. Lembrando que não é margarina, é manteiga. Pode ser da marca que você preferir. Sem sal. Manteiga sem sal. É vendida no mercado. Mas também tem na feira. Eu costumo comprar muito na feira dessas manteigas. Hoje eu comprei no mercado. Porque a feira vai ser só domingo, né? Então, vai. Uma colherinha de manteiga. Aqui você vai bater esse café. Fecha bem. Não precisa bater muito. Aqui eu vou colocar num copo mesmo. Para quem quiser adoçar com adoçante, que nem eu falei. Eu não vou adoçar com nada. Nem com açúcar, nem com nada. Para estimular bem, né? Para dar bastante energia. Porque daqui a pouco eu vou fazer meus exercícios. Eu vou precisar desse café estimulante. É sensacional. Não tem gosto amargo nenhum. Uma delícia. E dá muita energia. Para quem vai dormir até meia-noite, é bom tomar ele. Agora, se você for dormir mais cedo, não é bom tomar. Porque ele é muito estimulante, esse café. Quem gostou do meu café, dá um like. Eu adoroких uns것. Também.